salve rapaziada do youtube bom bem vindos ao vídeo do unboxing da minha webcam é uma speed aquela 926h aquela com autofoco 1080p full hd 60 frames e vamos acompanhar o unboxing a caixinha chegou meio abalada né meio amassada mas o produto não aconteceu nada já tirei a câmera e o tripé ou peguei a opção que vem com o tripézinho vou mostrar pra vocês como é que ficou no meu setup depois um pouco brevemente que eu utilizei o tripé não coloquei no meu monitor vocês podem ver que está amassada a caixinha não coloquei no meu monitor porque meu monitor ele quase não tem uma borda daí ia acabar pegando na tela achei melhor colocar no tripézinho já tirei a webcam ela vem com esse manualzinho junto com um paninho pra você limpar a lente já deixando de lado o leite vamos focar na câmera o cabo parece bem bem resistente o cabo o cabo dela bem envolto nesse saquinho né e aí a gente já consegue ver a webcam ela é até que é bem bonita ela é até que é bem bonita ela é até que é bem bonita e aí o suportezinho dela para colocar no monitor é meio aveludado sabe meio aveludadinho e e já para um boxing do tripé um tripézinho bem simples e aí o tripé simplão de tudo né tem mais ou menos uns 15 acho que é de 15 a 20 centímetros né ele tem 15 a 20 centímetros com as pernas esticadas ele fica com 20 acho com as pernas esticadas ele fica no tamanho de um palmo mais ou menos assim uma métrica média e aí 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 e é bem simples é só rosquear nesse nesse buraquinho da webcam e esse ferro que fica para o lado você dá uma um aperto para a webcam ficar bem fixo no tripé aqui vocês conseguem ver como é que ficou no setup achei que ficou legal já tá rodando ali no software do windows mesmo a câmera uma olhadinha no setup como é que ficou então rapaziada agora vocês já estão vendo aí uma gravação que eu fiz já pela webcam pelo aplicativo do windows mesmo de câmera e de quebra vocês já estão ouvindo também o microfone aí da speedo é olhando aqui parece uma qualidade legal ela tem um alto foco mas aqui eu consigo também pelo pela câmera aqui do windows mesmo dá uma mexida no foco aqui dá para deixar no automático dá para setar também aqui alguma coisa para ficar mais fixo também fica legal também dá para mexer eu vou aumentando mais o slider aqui fica totalmente desfocado mas aqui mais ou menos no trinta por cento aqui de foco mas aqui mais ou menos no trinta por cento aqui de foco vai ficar bom vou deixar no automático aqui e também tem opção de brilho aqui mexendo não vi diferença nenhuma não sei se na gravação vai fazer alguma diferença mas olhando aqui pelo software aqui do de câmera do windows não consegui ver nenhuma diferença agora vou fazer mais uns testes agora acho que com o shadow play e o nvidia broadcast eu já volto aí com mais umas gravações para vocês então rapaziada agora vocês já estão vendo o teste aqui no jogo não sei se ficou tão legal assim sei lá parece que deu uma mudada na imagem parece que deu uma comprimida assim uma acho que para ficar mais quadrado não sei vamos ver se dá para dar uma mudada aqui dentro do jogo dentro já gravando entrando aqui nas configurações do do geforce experience ó diminuiu ficou bem menor aí acho que até ficou melhor né aquela visualização um pouco menor na tela né e vamos ver a outra configuração ó fica menor ainda mas acho que vai ficar muito pequeno aí ficou bem bem pequenininho aqui e aí qual que ficou melhor vocês me dizem aí bom se considerem aqui né o riva que não tá aparecendo direito né mas falem aí o o que é webcam nesse vídeo né então rapaziada pra conclusão do vídeo eu gostei da webcam a qualidade pareceu massa é o áudio pareceu legal também mas isso não não é muito relevante né pra webcam normalmente a pessoa vai usar um microfone outro microfone e é isso dê um like se inscreva no canal aí pra futuros vídeos de hardware e de acessórios também pra pro pc e é isso valeu falou é nóis